Música Vem depressa, sono amigo Sossecar os meus pensamentos Deixa-me beber contigo A taça do esquecimento A taça do esquecimento Uma taça para esquecer A quem me fez sofrer Dos encantos Que me fez Não é A quem quero outra vez Não é A quem quero outra vez Sofrer É luta a tira Da minha cuca Essa paixão Maluca Que tenho Por ela Uma dor Que sofre Não tem jeito Por tornar Será de peito Por tornar Será de peito Vem depressa, sono amigo Sossegar os meus pensamentos Deixa-me beber contigo Deixa-me beber contigo A taça do esquecimento A thema AXI Tchau.